Corrente de cracuda, deve ser uma variante. O 400x450 tem umas diferencinhas, pistando, cabeçote, pomando, essas coisas. Radiador de óleo, barará. Ah, o 450 também tem a embreagem menorzinha. Aí a gente tem um gap de top speed. As aletas do SR, eu tô falando do SR. O SR tem a embreagem menor, o câmbio diferente, as aletas do cilindro e cabeçote maiores. Se eu não me engano, o comando dá uma diferencinha também. Radiador maior também. Nossa, quase psicografei aqui pra falar tudo. Xcloud é novo pra mim, os caras tão mandando aqui. Semana passada eu vi um cara usando álcool em uma roçadeira e dizendo que é mais econômico do que gasolina. Ah, depende do... Olha, tem um monte de roçadeira de 350 lá no grupo nosso do Metal Magin Squad. Eles tão falando que é até econômica, viu? As roçadeiras Supermotard de 350, as roçadeiras comum RFVC. Nossa, falando mal dessa área, saiu um, ó, se doeu aqui, ó. Tem mal pessoal. Me levou pro coração, foi pai. Introducing o seu campeão. Ó, o lixo do senhor. Interessante. O C Cilindrado é diferente, achei que era totalmente diferente, mas nunca, desde quando é essa marca, não economiza em quase tudo. Hold on, fellas. Eu nunca fiz o final, Jamar. Hold on, fellas. Também gostaria de te contar que o Metal Magin Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop 180-90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.